Música Sem querer te ver e tentando te encontrar Vou te amar demais sofrer, amor Me senti traído, traído Fui cruel, sem saber E o bem e o mal Deus criou nas portas A paixão veio assim Afluente sem fim E o que não precisava Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro traz água Nesse amor Hoje foi pra nunca mais voltar Como faz o velho pescado Quando sabe o que é a vez Tomar Qual de nós Foi buscar o que já viu Partiu Quis gritar, mas se mudou A voz Quis chorar, mas conseguiu Sorrir A paixão veio assim Afluente sem fim E o que não sabe Aprendi com a dor Nada mais é o amor Nada mais é o amor Que o encontro traz água Quem eu sou A paixão veio assim Afluente sem fim E o que não sabe Aprendi com a dor Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro Que o encontro traz água Quem eu sou Quem eu sou Pra querer Quem eu sou Quem eu sou O amor O amor Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Pra querer Quem eu sou O amor Quem eu sou Amém.